ALEGRADURA DE ANZELINHO O ALTARQUE DESTO MEDO O ALTARQUE DESTO MEDO ALEGRADURA DE ANZELINHO ALEGRADURA DE ANZELINHO Oh, seu padre, bom dia. Já não se as carcaças pudesse ser. Bom dia, seu abrino. Oh, seu abrino, já não temos carcaça. O que é, caralho? Não tem carcaxas, seu palhaço? Sou filha da puta! Não tem os cornes, cabrão! Filha da puta, caralho! Não tem carcaxas? Nossa senhora, eu também queria carcaxas e já não tem, cabrão! É isso, vamos nos cornes, caralho! Ah, ah, tu, tu não queria, tu não queria... Ah, sua palhaça, vinha com ele, vinha comigo, que eu vou tomar os dedos, viu? Você tá todo maluco, você tá todo jantol, é? Oh! Olha, boa tarde. Por que as senhoras que me liga, faz favor? Ah, desculpa, eu não tenho relógio. O que é, caralho? Não tem relógio, filha da puta! Sou palhaço, caralho! Ainda é um esconde, filha da puta, filho da puta, caralho! Palhaço, pá! É isso, vamos nos cornes, caralho! É verdade, sim senhora, vamos nos cornes, é o quê? Parou, parou, tá tudo o que é, treino? Venha mostrar comigo, que está tudo jantolada! Está tudo jantolada, que é? Ora, bom dia, que é o diário de um teixe, faz favor? Oh, senhora blind, já não tenho mais o diário de um teixe, já acabou, ah? Por que, caralho? Já não tenho diário de um teixe, filha da puta! Sou palhaço, caralho! Eu sou presidência desta merda e não tenho diário de um teixe! Ai, o paralho! Eu queria a merda do DVD! Eu queria comprar o DVD desta semana, caralho! Oh, 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 senhor blind, tenha calma, tenha calma! O diário de um teixe pode já ter acabado, mas o DVD ainda não, ainda tenho aqui o DVDs para venda! Oh, sou doutor para comprar o DVD! Oh, oh, era muito bem, assim é que eu gosto das coisas! Mas diga-me alguma coisa, o DVD trajeitas? Oh, oh, não, senhor blind, o DVDs só traz mesmo o filme! O que é, caralho? Não trajeitas, filha da puta! Vamos aqui um gajo a comprar DVDs num trajeita! Então não precisa desta merda e num trajeita, caralho! Então e agora como é que é? Meu bloco, senhor, é que eu queria ver um making of num traje, cobrão! Meu bloco, senhor, é um dos dos cornos, é o que é? Ah, eu não pensei, está tudo maluco aqui, é tão doido! Ah, me venho aqui, mas não dá que experimentar aqui, velho! Você faz o doido? Ah! 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 Ah!